Papu-papu-papu-papu-papu-papu-papu vai na seresta Tayluncidez.com.net Vai fazendo a posição jogando assim Sei que tu é perigosa desce olhando pra mim Vai fazendo a posição jogando assim Sei que tu é perigosa desce olhando pra mim Desce olhando pra mim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você subindo então desce Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você subindo então desce Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você subindo então desce Vai fazendo a posição jogando assim Sei que tu é perigosa desce olhando pra mim Vai fazendo a posição jogando assim Sei que tu é perigosa desce olhando pra mim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você subindo então desce Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você subindo então desce Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você subindo então desce Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você subindo então desce Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você subindo então desce